Fala galera, beleza? Aqui é o Faio com mais um vídeo de Pokémon pra vocês galera E hoje galera, vou estar trazendo mais um vídeo de PVP aqui galera Mas antes queria mostrar pra vocês, esse Azumari Shine aqui, que eu capturei Ele veio, não veio com a natura tão boa Mas veio com pelo menos o X31 galera Galera, se vocês tiverem interesse em comprar galera, vocês podem falar comigo E galera, no último vídeo, na verdade no primeiro vídeo de PVP Um inscrito perguntou se eu não tinha nenhum Pokémon especial Galera, eu tenho o Jouton Só que eu não consegui encaixar o Jouton aqui no meu time galera Também tenho o Charizard, só que o Charizard não está muito bom ainda Vou mostrar pra vocês aqui Aqui o Jouton Estou treinado aqui e tal Eu ainda tenho que colocar os ataques certos nele Ainda falta Falta Hidden Power também E Shadow Ball E Volto Switch, entendeu galera? Por isso que eu deixei meu time Desse jeito que vocês estão vendo galera Esse time aqui de baixo, vocês não ligam Esse time aqui da Box 5 Esse time é o time que eu vou fazer Ainda pra farmar Farmar Elite 4 E galera, como vocês podem ver aqui também Eu fiz um Kindra Modeste Aqui Fiz ele ontem E agora só falta colocar os ataques certos Vou só fazer um time de chuva também Como você pode ver aqui o Pelip, o Bolt também e tal E falta colocar os ataques certos Mas em breve estaria a gente de chuva galera Mas enfim galera, sem enrolar a ação Bora aqui pro VP E vamos esperar aqui um pouquinho galera Quando voltar Eu falo Então galera, eu voltei aqui galera Achei uma Overloose de galera E dei Mudada aqui galera Tirei o Minxau Botei o Jouton Como eu falei pra vocês no dia passado No primeiro vídeo O que tu disse que Perguntou se é um time um atacante Especial Mas eu tenho galera Eu não coloquei Por causa que eu fiquei sem espaço no time Entendeu Mas começamos aqui com o Pelotão Vamos mandar um Stealth Rock Mandou o Fly Vamos mandar o Draw Ball E aí Não deu Não deu 2 danos Mandei Um Arrow Defens Ele mandou uma Chance E aí A Defesa subiu Outro girou Ball o jazzy também mandou esta filhote nossa tá dando muito dano outro girobol tô dando muito dano galera esse miserável está querendo que o gasto girobol inteiro vamos dar um power swipe nu agora esse cara se ferrou muito dano galera mandou o que com o keldo deixa eu ver vamos mandar um power wipe mesmo no dizemos o ataque galera eu acho que não vale a pena a gente trocar de pokémon até porque o ferroton está dando bom aqui com o ferroton e também vamos dar uma dano do stealth rock então é melhor a gente continuar aqui nos buffando e dando dano de rock realmente e o iron barbs dos cara mandou outro iron efence estamos bancando bastante outro power wipe com o keldo já foi provavelmente ele vai mandar o guard chomp o raid ou o heavy dragon também que é bem mais provável então galera o ferroton vai embora o ferroton fez o trabalho dele bora mandar um gachomp vamos ver o que tem mais rápido mil gachomp ou o rei dragon dele a única opção dele eu vou sacrificar a chance de eu mandar scissors e ele mandou scissors mas galera o que ele não sabe aqui meu gachomp tem firefang 4x de dano nele gachomp destruindo o pvp é agora galera qual o gachomp mais rápido? o meu gachomp 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 é mais rápido a menos que ele tenha o item lá ele não tem aquela bandaninha que aumenta a velocidade em 50% no primeiro ataque então galera a partida é nossa gachomp gachomp ferroton deu um couro nos caras o chalamin já foi também e é isso galera o cara desistiu então é isso galera esse foi o vídeo que o pvp e gachomp e ferroton destruíram mas galera antes de terminar o vídeo aqui galera eu queria falar para vocês um pouco do time que estou querendo fazer o time que eu quero fazer galera é composto por o Ash Rotom vou mostrar para vocês na verdade não tenho como precisar o Ash aqui mas vou procurar aqui o que eu achei o Ash Rotom eu não pretendo fazer ele defensivo mas ele vai ser bem vai ajudar muito aqui no nosso time os ataques que eu pretendo colocar nele são volt switch hydro pump trick e defog o outro galera que vocês já sabem é meu é o ferroton que vocês viram ali ele está quase pronto os ataques são stealth rock pile wipe iron defense também e last steal e o outro também ganger que eu pretendo colocar os ataques para o ganger thunderbolt shadow ball deixa eu ver aqui mais qual se eu não me engano ilude wave e focus blast galera a outra é a chance como vocês podem ver aqui os ataques vão ser o sismic toss o soft wallet toxic e o ice beam que eu quero colocar e também vou tirar esse kick claw aqui na verdade eu ainda não sei e o outro do meu time galera que já tá pronto na verdade também é o na armada galera aqui ele tá com o taunt mas eu vou tirar vou tirar esse belly d1 e colocar o rock slide e já fui deixa eu ver 1 2 3 4 se eu não me engano galera me enchar também estar nesse time oficial que eu quero fazer aqui me encher muito forte já tá com o move set que eu quero e ele também tem um life tovers na verdade eu coloquei no meio de outro e galera é isso e o garchomp também galera o garchomp está no meu time e mais nisso o garchomp está com todos os ataques que eu quero por exemplo naturado e tudo item na verdade eu vou colocar um life tovers e o garchomp e também nisso do garchomp eu posso ir alternando garchomp dragon knight é eu posso fazer um rato-choros também salamence entendeu galera e também posso ir alternando com outros equipamentos que eu quero fazer por exemplo scrab mas é isso galera eu queria comentar isso com vocês também aqui no primeiro vídeo o o o escrito perguntou lá sobre o meu pokémon com SP ataque aqui no caso o meu pokémon de SP ataque vai ser o o ashroton ganger entendeu galera os defensivos vai ser o ferroton um defensivo é físico e ele também tanca um pouco tanca mais ou menos é especial e a minha blissey que vai tancar e ataque especial entendeu galera e colocar uma SEBIN nela para que esse cara que gosta de mandar um garchomp ou um dragon knight salamence e blissey que a blissey não vai morrer com um golpe só a menos que eles sejam bufados mas eu não sei o que fazer isso então galera esse foi o vídeo se vocês gostaram valeu falou e fui aqui